Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso para o seu coração, para suas emoções, que você deixe de lado as preocupações do dia a dia, que você pare de focar nos problemas e que você abra o seu coração nesse momento para ouvir a palavra do senhor e orar junto comigo. No final dessa mensagem, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos clamar pela presença de Deus e eu tenho certeza será renovador, será uma benção pra todos nós. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu tenho colocado três vídeos por dia e tem sido uma benção. Então, não deixe de caminhar comigo todos os dias, tá bom? Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitos depoimentos de pessoas que tem tido a vida transformada e isso não é por causa de mim, mas é por causa da palavra de Deus que é viva e eficaz e que tem o poder de transformar vidas e nos dar a salvação por meio de Jesus Cristo. E pra nós começarmos lendo a palavra de hoje, eu quero ler com você uma das passagens mais conhecidas e importantes de toda a vida do rei Salomão. Lembra daquela passagem em que Deus chega pra Salomão que tinha acabado de se tornar o rei de Israel e o senhor disse pra ele que ele poderia pedir qualquer coisa, isso mesmo, qualquer coisa que o senhor iria lhe dar. Agora imagine Deus chegando pra você e dizendo a mesma coisa, meu filho, pode pedir o que você quiser e eu darei a você. Foi o que aconteceu com Salomão, irmãos e sabe o que Salomão respondeu? É isso que nós vamos ver agora. Essa passagem está em primeiro reis, capítulo três, o versículo sete ao nove. Olha qual foi a resposta surpreendente de Salomão. Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Olha isso, irmãos, Salomão, ele teve a maior bênção de todas, a oportunidade de dizer a Deus exatamente o que ele queria, sem restrições. É como se Salomão tivesse um cheque em branco que Deus mesmo deu a ele, mas Salomão respondeu da forma correta, ele disse que ele não queria dinheiro, ele não queria bens, ele não queria também a morte dos seus inimigos e a palavra de Deus diz que justamente por isso, por ele não querer coisas fúteis, por ele não querer coisas passageiras, Deus deu a ele exatamente o que ele pediu, sabedoria, só que como Deus é um Deus surpreendente, um Deus que vai muito além do que podemos pedir ou pensar, um Deus que é muito mais poderoso do que imaginamos, Deus deu a Salomão a maior sabedoria de todas. Ninguém era tão sábio como Salomão, ao ponto das pessoas virem de outros países, outras regiões, somente para ouvir os ensinamentos de Salomão e talvez você pode estar se perguntando aí, mas pastor, será que Deus também faria isso comigo? Será que Deus me daria a oportunidade de pedir o que eu quiser e será que ele me responderia? Eu tenho certeza que sim, irmãos, mas existem duas condições pra isso. A primeira é que nós devemos alinhar a nossa oração com a vontade de Deus, porque Deus nunca vai nos dar nada que vai nos tirar da presença dele e que vai contra a sua palavra e Salomão teve a sua oração respondida, porque a sabedoria que ele pediu o ajudaria a governar a nação e o povo de Israel. E a Bíblia diz também lá em Tiago que nós devemos pedir a Deus sabedoria, porque Deus dá a todos liberalmente. Deus, ele ama dar sabedoria para o seu povo, porque ele sabe que com a sabedoria, você resolve os problemas da sua vida, você controla suas emoções, você conduz a sua vida da melhor maneira. Então, se você pedir da forma correta, se você pedir de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua palavra, você será atendido. E a segunda condição pra que Deus atenda a sua oração é você ser obediente e fiel aos seus mandamentos. E pra isso eu quero ler com você uma passagem que está em João, capítulo quinze, o versículo sete, olha o que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa. Jesus disse que se a palavra dele estiver no nosso coração e se nós estivermos firmes com ele, nós podemos pedir o que quiser e seremos atendidos. Isso mostra que se você estiver caminhando firme com Deus e a palavra do senhor estiver no seu coração, você vai orar por coisas que vão glorificar a Deus, mas se você estiver orando por coisas egoístas, os seus pedidos também serão ignorados. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, busque sempre estar alinhado com a vontade do pai, porque assim ele vai se agradar das suas orações e ele vai ter prazer em atender os seus pedidos, assim como ele fez com o rei Salomão, amém? A Bíblia diz no Salmo trinta e sete que se nós nos deleitarmos no senhor, ele concederá os desejos do nosso coração. Então, Deus tem prazer em atender os seus filhos, mas nós primeiramente precisamos estar alinhados com o senhor, devemos nos deleitar, ou seja, termos prazer nas coisas de Deus, termos prazer em estar com o senhor, em colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. E então, as coisas vão sendo acrescentadas, Deus vai começar a responder orações que às vezes a gente nem ora, porque Deus já sabe o que está no nosso coração. Então, eu quero orar por você agora e nós vamos aproveitar essa oportunidade pra falarmos pra Deus tudo que está no nosso coração e pra pedirmos que ele alinhe o nosso coração com o dele e que nós possamos ser obedientes ao senhor mesmo que isso venha a doer e isso muitas vezes vai doer de verdade, às vezes você vai ter que romper com o relacionamento que não é da vontade de Deus, vai ser algo difícil, às vezes você vai ter que abandonar uma fonte de renda que era ilícita, que era algo errado que você estava fazendo, tantas coisas que nós fazemos muitas vezes que achamos que é o certo, mas só Deus sabe o que é melhor pra nós. Então, esteja disposto a fazer a vontade do senhor, custe o que custar, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite para te agradecer, ó Deus, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo agora. Ó Deus, todos os dias eles estão aqui levantando um clamor, buscando mais de ti e muitos pais já têm recebido as bênçãos, muitos já têm sido atendidos, mas nós estamos aqui independente do resultado, estamos aqui porque te amamos, porque queremos estar mais perto do senhor, ó Deus, aproveitamos essa oportunidade para pedir perdão pelos nossos pecados, quantas vezes meu pai, nós pecamos em pensamento, em atitudes, pecamos sem saber, mas pecamos também porque queremos pecar. Perdoa-nos, senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, o senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, por isso, senhor, nós tomamos posse dessa promessa e nós não vamos mais, pai, achar que nós somos indignos, que não somos nada, que o senhor nos abandonou, que o senhor não nos ama mais, tira de nós esses pensamentos, pai, porque eles estão fora da tua palavra, eles não condizem com aquilo que o senhor diz na tua palavra, em nome de Jesus, meu pai, derrama o perdão sobre essa moça, sobre esse rapaz, que se sentem tão culpados, não merecedores das tuas bênçãos e que o senhor tire de nós, pai, todo o sentimento de culpa, de mágoa, sentimentos que destrói a nossa vida, oh meu Deus, nós precisamos da tua graça, do teu amor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, esteja em nossos corações, oh meu Deus, nós temos tantos pedidos, tantos desejos em nosso coração, queremos ser prósperos em todas as áreas da vida e muitas vezes pedimos essas coisas, mas muitas vezes não estamos dispostos a renunciar a carne, a te obedecer, a viver em santidade. Então, meu pai, a minha oração nesta noite é para que o senhor nos ensine a andar de acordo com a tua vontade, porque queremos ter as nossas orações respondidas assim como Salomão teve e também nos ajude, oh Deus, a compreender qual é a tua vontade pra nossa vida, pra que a gente venha andar de acordo com os teus planos, se houver algo, pai, que vai te desagradar, que vai nos fazer desviar, tira do nosso caminho, meu pai, seja qualquer pessoa, qualquer coisa que seja, pai, nós não queremos na nossa vida, nada que nos atrapalhe na comunhão com o senhor. Também, meu pai, nos ajude a vencermos a tentação da carne, nos ajude, pai, alimentarmos o nosso espírito pra que a nossa carne não prevaleça e que acima de tudo, oh Deus, o senhor nos dê sabedoria pra que a gente possa conduzir a nossa vida, pra que a gente possa viver em comunhão com os irmãos, em família, que o senhor nos dê sabedoria, pai, para resolver todas as áreas da nossa vida, aquelas áreas que ainda estão pendentes, cheias de problemas a serem consertados, oh Deus, nos ajude, pai, porque queremos ter uma vida restaurada, uma vida abençoada e que o senhor possa nos usar também para pregar, para mostrar o quanto o senhor é bom. Em nome de Jesus, oh Deus, eu te agradeço, porque é o teu amor que nos sustenta a cada dia e se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou tão feliz, que benção, como é bom a gente poder orar junto, a gente unir as nossas forças e eu venho pedir que você compartilhe, porque é muito importante que mais pessoas venham orar junto conosco. Nós temos formado aqui uma grande corrente de oração e de fé e aonde eu tenho ido, eu tenho visto as pessoas me cumprimentarem e elas sempre estão dizendo, pastor, você não tem ideia do quanto as suas mensagens a tarde tem feito a diferença no meu dia a dia. Irmãos, louvado seja o nome do senhor. Essa é uma resposta das orações que eu fazia lá atrás. Há muitos anos atrás, eu pedia, senhor, me usa nessa geração, senhor, eu quero levar o maior número de pessoas para andar nos teus caminhos e hoje eu fico tão feliz de ver que o senhor é fiel e que o senhor tem feito muito mais do que aquilo que eu pedi ou pensei. Então, irmãos, não duvidem do que Deus possa fazer na sua vida, na vida da sua família, amém? Eu espero você no próximo vídeo e que Deus te abençoe, um grande abraço.